Dessa vez não é uma grande quantidade, mas tem milho derramado mais uma vez na linha férrea aqui em Jaraguá do Sul. Cruzamento da Reinoldo Rao nesta manhã. E enquanto não se resolve o problema, a gente observa aqui os pés de soja, principalmente. Tem pés de soja aqui na lateral da ferrovia, pés de soja com grão de milho em cima, que caiu possivelmente nessa madrugada. Ali também grãos de milho espalhados no meio da brita. E aqui no centro da ferrovia, alguns pezinhos de milho e soja também para completar a paisagem. E aqui no centro da ferrovia, pés de soja também para completar a paisagem.